Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 24 de novembro. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, tá bom? Hoje a igreja faz memória de Santo André Dum Lac, presbítero e seus companheiros mártires, os mártires do Vietnã. E é com a intercessão dos mártires que nós queremos agora, então, refletir o evangelho de hoje, nessa quarta-feira. Lucas capítulo 21, versículos de 12 a 19, diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues a sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Irmãos e irmãs, nós estamos nesse mundo para testemunhar a fé, né? Foi o evangelho de domingo, lembra? Domingo passado, Jesus diante de Pilatos. Eu vim ao mundo para isto, dar testemunho, testemunho da verdade. Você e eu temos que dar testemunho da fé. Nascemos para dar testemunho da fé. Para a fé ser testemunhada, nós necessitamos de ocasiões, não é? Ocasiões onde eu posso testemunhar a minha fé. E Jesus hoje no evangelho, nesses finalmentos do evangelho de Lucas, que vai tendo todos esses trechos e discursos apocalípticos de Jesus, né? Vai falar de uma ocasião especial, que é a ocasião da perseguição. Então eu posso testemunhar a minha fé diante de um pobre, de um necessitado. Posso testemunhar a minha fé diante de uma pessoa que eu amo, que eu gosto. Posso testemunhar a minha fé indo à igreja. Existem várias ocasiões de testemunho da fé. Mas, também há essa ocasião aqui, olha. Quando somos levados diante de reis e poderosos para ser zombado, julgado e criticado, é ocasião de testemunhar a nossa fé. Talvez você nem eu vamos ser levados diante de reis e poderosos desse tanto, né? Mas, às vezes, a gente é levado diante de um amigo, diante do contexto lá da família, do trabalho, do gerente, do patrão, do professor, a testemunhar a nossa fé. E nós precisamos reconhecer as ocasiões. Às vezes, eu estou diante de uma ocasião de testemunhar a minha fé. E de testemunhar a minha fé diante de alguém mais poderoso, rico e influente do que eu. E tudo isso por quê? Porque nós queremos ganhar a vida, a vida eterna. E aí Jesus está dizendo, nem prepare a sua própria defesa. Na hora, o Espírito Santo inspira. E veja, não é que o Espírito Santo inspira palavras que nos tirem do problema. Porque, sobretudo no contexto em que foi escrito esse Evangelho, todos eles acabavam morrendo mártires. Quer dizer, então, que o Espírito Santo não deu a palavra certa? Claro que deu. A palavra certa diante de quem nos persegue não é a palavra que nos livra do problema. O nome dessa palavra, geralmente, é apostasia, né? Mas é a palavra certa para testemunhar a minha fé, custe o que me custar. E aí Jesus vai dizer que o Evangelho vai causando essa divisão, que o Evangelho vai causando esse discernimento. Às vezes, dentro da nossa própria casa, sereis entregues até mesmo, olha, pelo próprio pai, irmão, parentes e amigos. Eles os odiarão por causa do meu nome. E aqui está, não é que odeia a mim, odeia o Cristo que está em mim. Não é que odeia a mim, odeia a virtude, a verdade de Cristo que está em mim, que eu tenho me esforçado por viver. Então, tem muita gente que não odeia você. Ela odeia a Deus. Se por um acaso você está refletindo o Deus, você vai ser odiado junto, né? Então, olha lá. Mas por causa do meu nome. Gente, o nome de Jesus chega a ser estranho para nós, né? Mas a gente precisa reconhecer isso. O nome de Jesus provoca ódio, provoca ira, provoca descontentamento. Muitas pessoas sentem Jesus como uma ameaça, né? Muitas pessoas sentem Jesus como um invasor, um ladrão, não sei, que vai tirar as minhas coisas. Os odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ou seja, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem sabe todas as coisas e todas as horas. Não perdereis nenhum só fio de cabelo. Significa que nada que o ser humano queira fazer contra mim, por causa de Cristo em mim, vai sair fora do controle do próprio Cristo. Deus está vendo e está sabendo, né? E aí Jesus vai dizer, vamos grifar, eu vou passar meu verde palmeiras aqui. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Gente, é preciso permanecer firme. Hoje nós celebramos Santo André Dunlac, seus companheiros mártires, né? Que deram a vida de um modo assim, foram decapitados, crucificados, estrangulados, outros foram cerrados, outros esquartejados, outros torturados nos cárceres, nas minas. Meu Deus! A nossa igreja é feita de homens que permaneceram firmes até o sangue. Nós precisamos e podemos ser um pouquinho mais firmes também. Para na hora em que Deus nos der ocasiões, nós saibamos testemunhar a nossa fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.